O calor comendo, o sol também, não se botou... Ok meu amigo, que é o favor que tipo? Olha a terça-feira do homem Tá parecendo que é sexta-feira O meu negócio do passeio daqui Eu nem gosto muito, prender um forrozinho Meu amigo, peraí, peraí, peraí Cheiro no coração Cheiro no coração de todo mundo aí que tá me vendo agora Que tá no danço, vamos simbora Porque, olha, pensa numa semana boa É quando o esporte dá o adagasta de vencer fora de casa Mas numa segunda-feira Olha, quando eu vi esse jogo marcado pra segunda-feira Dezoito e trinta, eu disse, meu Deus, o horário já é atípico Como é que vai ser o meu resto da semana Meu Deus do céu O que eu vou falar para o torcedor do Esporte Clube do Recife O que eu vou falar O que eu vou pensar pós-jogo E o Esporte me vem com uma vitória dessa Uma vitória espetacular Bota aqui o G4 da competição Vamos ver o G4 Olha onde a gente está Vou ficar me virando aqui A cadeira fica girando Olha o G4 Olha o grupo dos quatro melhores times do campeonato Por pontuação Está aqui para vocês O Esporte hoje é terceiro colocado Ontem jogaram o primeiro e o segundo O Novo Horizontino e o Santos Ambos ficaram obviamente no empate Um ponto para cada lado O Santos chega a 50 E o Novo Horizontino a 51 Lembrando que o Esporte é terceiro colocado que o 46 Mas a gente tem um jogo a menos Não vou nem falar do pênalti de Coutinho não Porque estaríamos com dois pontos a mais aí Ao todo 48 pontos Não é isso? 47, 48 pontos A 3 do primeiro E aí com o jogo a menos que a gente tem Talvez a gente passasse A vez não Vencendo passaria Hoje Não passa Chegaria só até 49 Mas ficaria ali A 2 do líder E a 1 do segundo colocado Só que é importante a gente frisar aqui gente Que essa vitória ontem Como eu disse e vou dizer Foi espetacular Por tudo E por todos Os Como é que eu posso dizer Os ingredientes Que o G4 estava Porque assim Estava com retinte de crueldade Dá para a gente dizer Que o G4 Ele frisou para o Esporte assim Ou tu vence Ou meu amigo Vai ficar complicado Vai ficar chato O negócio vai ficar hostil Por quê? Porque o Mirasol Que perdeu para o Guarani Na rodada em que o Esporte Empatou com o Goiás Dentro de casa O Goiás que fez um jogo duro Contra o Esporte Na área de Pernambuco Foi o mesmo Goiás Que sábado Às 17 horas Jogou com o Mirasol E perdeu Do Mirasol Dentro da Serrinha Dentro da sua casa Então assim Eu olhei para esse resultado Que eu não estava contando De jeito nenhum Achei que o Mirasol No mínimo Ou melhor No máximo Empataria o jogo E quando eu vi 1x0 Eu disse Meu amigo O Esporte vai jogar Num lugar Que o Esporte Não tem sucesso Há 18 anos Que foi ontem O Esporte quebrou o tabu O Esporte vai jogar Num lugar Que infelizmente É uma pressão E o Esporte Precisando vencer ainda Mas o Esporte foi lá E fez diferente O Esporte foi lá E fez o que Todo torcedor rubro-negro queria Ninguém queria um jogo Eu mesmo não estava esperando Um jogo bonito não Porque o gramado lá Não facilita O estilo de jogo Dos caras O confronto E os embates físicos Não permitem E claro Um Esporte que começou Muito mal Muito abaixo Mas que a tabela Olhou para o Esporte O Esporte olhou para a tabela E eles se namoraram Porque as vezes O Esporte olha para a tabela E a tabela Quer o Esporte Mas o Esporte as vezes Se distancia O Esporte mesmo Que não gosta O Esporte gostou E conseguiu Graças a Deus Trazer esses três pontos Para casa O elenco já desembarcou Na capital pernambucana Se reapresenta só amanhã À tarde Vão ganhar o restante Do dia de folga Tranquilizem-se Tranquilos Para mais um embate E aí sim Confronto direto Contra o próprio Mirassol Que hoje é quinto O Esporte subiu Empatado o número de pontos Com o Mirassol Mas com critério De desempate ao seu favor Mas que vitória espetacular Do Esporte Clube do Recife É bom a gente desdobrar isso Antes disso Que tal tu Cheguei Cheguei pô Menino calma Olha pra minha cara aqui Meu rosto Que tem cara cavalo Que tem rosto de cachorro Minha face Ficava brincando assim Que tal Reduzir em até 95% A tua conta de energia Da tua casa Da tua empresa Olha nas meninas Dos meus olhos Olha que não é muito difícil Olhar não Também do bichinho Por que? Tu tá me olhando aí agora E não ligou nesse número ainda Solar Energia Renovável Tá acostumado a ter aí Essa conta chegando E tu quebrando tua cabeça Meu amigo Tá quebrando porque quer A Solar Energia Renovável Está aqui pra vocês E ligando nesse número Aqui agora Vocês vão direto Na Solar Energia Renovável Fazer aquele orçamentozinho Bacana E reduzir a tua energia Quando for tudo instalado em um ar Em até 95% Se eu fosse todo Não perdi a tempo não Energia solar e renovável Completamente com a luz do sol É E quando chover Milagres acontecem E é só solar e energia renovável Que vai te mostrar Então não perde tempo Liga nesse numerozinho Parceria nossa aqui Pra você Pra mim Pra nós Tá certo? Em casa já tá começando E aí? Vai começar quando? 95% Pra vovó parar de ficar com dor de cabeça Ah apaga a luz Apaga não sei aonde Deliga a televisão Acabou o estresse 95% Bem reduzida Pra você Chegou? Só chega coisa boa pra tu aqui Então meus irmãos Eu tô assim Eu tô nas nuvens hoje Cadê? Me dá o óculos aqui Eu já tô Jogar pra casa Uh! Isso é bom demais Pô Ontem eu comprei logo duas bramas Ops Não tô induzindo ninguém a beber Tá? Só maiores de 18 anos E nem é bom Mas não tem como não Não tem como não Que era muito isso aqui Olha É muito isso aqui De doido e doido Eu tava comprando remédio E ontem foi relax Claro Final do jogo ali Pelo amor de Deus Mas tudo deu certo Eu queria só dizer uma coisa a vocês E como eu disse ontem Eu volto a repetir aqui Tem hora Que vitória sim Ela se torna gostosa E é gostosa Eu saboreei Ganhar sim É você olhar Pra esse G4 E dizer assim Todos esses três Fora o esporte Ganharam vários jogos Dessa maneira E por que o esporte não pode? E por que quando o esporte ganha A gente só quer arrumar Defeito 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 Pra tirar o mérito Da vitória do esporte Tirar o mérito Do ímpeto Dos caras Que no primeiro tempo Foram maus Mas no segundo tempo Ficou mais organizado O esporte conseguiu gol Os 18 minutos de jogo No segundo tempo Mas depois dali O esporte se portou muito bem Não foram Quase ficou Foi o grande susto Do Paissandu Aquela cabeçada de Vanderson Por cima Que o Kaique França Já tava na bola Depois dali Não O esporte não teve Nenhum susto Que o Kaique França Fez uma belíssima defesa Não Foi o esporte Que soube se portar Que terminou Com quatro zagueiros Com Alisson Cassiano Rafael Thierry Chico e Castan Vá pra aí Quatro zagueiros O esporte terminou A primeira linha ali Foi quatro zagueiros Mas foi o Pepa Sabendo segurar O seu resultado Mais importante Do que qualquer plástica Que qualquer drible Que qualquer E aí faltou a opção Porque não tinha Tito Ortiz Não tinha Gustavo Coutinho Não tinha Fabrício Domingues Dois suspensos Outro lesionado Então ele tinha Diego no banco E entrou Ele tinha poucas opções Então o que ele fez Vou segurar o resultado Esses caras São o time que mais cruza No campeonato da Série B Que é o Paysandu Então meu amigo Botar quatro jogadores Ele não ia contar Com o Alisson Cassiano O Igor Carui sai Ele sentiu ali A fadiga E o Alisson Cassiano Vai pra lateral direita Que intercepta Intercepta No caso Um lance bem perigoso Da equipe do Paysandu Também lá Nos acréscimos já Então é uma vitória É uma vitória Que todo mundo ali Tava jogando em campo Com gosto de gás Depois da partida Contra o Goiás Que o Sport no segundo tempo Dominou Que no segundo tempo O Sport mereceu a vitória E não veio Pelo erro do pênalti Do Gustavo Coutinho Mas uma frase Que o Lucas Lima Falou no pós-jogo Na entrevista coletiva Na beira do campo Foi Zero tempo pra se lamentar E a gente vai lá Contra o Paysandu Ganhar E esse ponto Não faz tanta falta Pronto Ele disse isso Então ele foi E venceu Tá certo O Lucas Lima Em qualidade É o melhor jogador Da Série B Na minha opinião Na Série B Não tem outro meia Que pense igual O Lucas Lima Tá Então é muito interessante A gente olhar Por essa parte também Mas foi uma vitória Gostosa demais Ganhar sim É ganhar Pense no negócio Eu me ajoelhei Eu vou ficar aqui Que essa vitória É minha De todo jeito Uma vitória 2, 3, 4 Na reta final do campeonato O mais importante Do que jogar Plasticamente bem É vencer desse jeito Claro Tem que minimizar Os erros Isso é notório Isso tem que ser feito Agora Tirar o mérito do esporte Não ter vencido A partida de ontem Eu não faço isso não Transportadora Montenegro Cargas há mais de 10 anos Transportando o compromisso De verdade pra você Acessa esse site aqui www. www.multinegrocargas.com.br www.multinegrocargas.com.br Acessando esse site Tu vai agora fazer tua cotação Cotação essa Que vai te levar Pra Aquela promoção estável Estável Pra trazer e levar A tua entrega Aonde quer que tu esteja Aqui nesse país Filiais Rio de Janeiro Bahia Fortaleza E São Paulo Só que a matriz É pernambucana E as entregas Meu senhor Minha senhora É pra todo o país Então você que tá me vendo Aqui agora Que tá precisando De uma transportadora Que transporta compromisso Que é o lema dele Está aqui pra vocês Está aqui ó Transportadora Multinegro Cargas Que há mais de 10 anos Transporta compromisso De verdade pra mim Pra tu Pra nós Quem foi não se arrependeu E você não vai se arrepender Tá bom? Eita Pai do céu Como é bom papai Como é que faz o negócio aí Terça-feira boa Hoje tem uma peladinha de noite Pro cara se distrair ali Serra perto Os caras que vão jogar pelado Já diz assim Olha pra aí Lucas Lima Já começa a nominar Jogadores do esporte O da fase tá boa né E a terceira colocação Pro esporte serve pra Claro Um alento Ao torcedor Do rubro negros Que estavam muito tristes Eu vi Eu estava naquele jogo Contra o Goiás Vocês viram meu pós-jogo aqui Eu tava naquele jogo Contra o Goiás Eu vi Tudo Eu senti É por isso que eu digo ontem Pô Só quem sabe O saborzinho É quem tava na Todo mundo sabe Todo rubro negro sabe O peso da vitória de ontem Mas Só quem tava na arena de Pernambuco Também sabe o tamanho Da sensação boa Que invadiu os nossos corações Porque Foi muito complicado Foi muito complicado Sair da arena de Pernambuco Depois daquele Daquele pênalti Que na trave do Gustavo Coutinho A vaia O vai tomar soco de caju Que a torcida entoou pra Gustavo Né Mas o Pepa disse cara Assim ó A gente tem A gente não pode Tem que minimizar erros Mais levantar a cabeça Não pode ficar o tempo É que não sei o que Pô O campeonato tá passando O campeonato tá passando As rodadas estão correndo Os dias estão assim voando E a gente precisa E a gente precisou Reagir E a gente reagiu Essa vitória de ontem Pra ir pro jogo Contra o Mirasol O esporte pode ir até Mais tranquilo Do que Se tivesse perdido ontem Porque se tivesse perdido ontem Ficaria 3 pontos Do Mirasol Meu irmão E se o Mirasol Vencesse o esporte domingo E ficar 6 Chato ou não Chatíssimo Então Vamos com calma Não tem nada decidido A gente não tá na Série A Mas a terceira colocação Com o jogo a menos É muito bom Ninguém tem mais jogo a menos Só o esporte E o operário claro Junto com o Amazonas E o Goiás Mas No G4 ali Os concorrentes diretos Ninguém tem jogo a menos Só o esporte Então é importante A gente ter isso Com a gente É importante A gente fazer Essa conta De Temos um jogo a menos Não contar com os 3 pontos Mas saber Que a gente tem um jogo a menos E essa partida Contra o Mirasol O esporte tem que Ser muito inteligente Tem que ir inteligente Entendeu? Tem que ir inteligente Pra saber jogar o jogo O Mirasol também tá pressionado Vai querer ganhar em casa E o esporte tem time Sim Aí volta Tito Otis Volta Gustavo Coutinho Que é a opção Pode voltar O Fabrício Domingues Que tá Tratando a fé e fogo Pra voltar o quanto antes E tudo isso acontecer Tá bom? Então vamos aguardar Vamos juntos Só que antes disso Tem pra vocês aqui Ralf Baterias As melhores baterias Pro teu carro Pro teu automóvel Instalação gratuita Socorro na hora Que vocês quiserem Lembrando que Ligando nesse número aqui Que tá na tela Pra tu Pra mim Pra nós Tu dizer que veio Pela resenha do Nicolás Lima Se tu dizer que veio Por Nicolás Lima Tu vai ganhar um desconto Também especial demais Ô Nicolás Mas faz socorro Claro Tá aqui ó Socorro na hora Que vocês precisarem Instalação já consegui No dia da parceria fechada Que é gratuita pra tu Lá no Instagram Bota lá Ralf Baterias Além da Baterias Que tu vai conseguir ter As melhores opções Visões Conteúdos Fotos Vídeos Imagens Tudo E pode falar com eles Lá pelo Instagram também Dizer que veio pelo canal Do Nicolás Lima Que eles vão te dar desconto Cheiro do coração Tá? Fica com o papai do céu E vamos juntos Daqui a pouco a gente volta Ô terça-feira Boa da Merchega Da Rá Fica com o papai do céu